Você, segurado aposentado do INSS, tem medo de entrar com a revisão da vida toda porque acha que sua aposentadoria pode diminuir? Então, esse vídeo aqui é pra você. O objetivo desse vídeo é quebrar o tabu que foi criado acima da revisão da vida toda e de todas as outras revisões que podem trazer, de repente, uma diminuição no valor que o segurado recebe. O meu nome é Débora, eu sou advogada aqui da Abel e Advogados, represento a filial de Santos e vou falar um pouquinho mais sobre esse risco ou não de pedir uma revisão da vida toda na sua aposentadoria. Primeiro, vale ressaltar qual que é o objetivo da revisão da vida toda. Bem simples, incluir no cálculo da sua aposentadoria as contribuições anteriores a julho de 1994. A partir disso, só vão ser incluídos os salários se esse novo cálculo for mais benéfico, ou seja, se for aumentar o valor da sua aposentadoria. Tudo bem, mas e qual é a base jurídica que a gente utiliza pra poder aplicar a revisão da vida toda? Agora eu vou falar um pouquinho sobre reformas da Previdência. Em 2019, foi um assunto notório, muito criticado, a reforma feita na Previdência. Porém, em 99 não foi diferente. Também houve uma reforma que instituiu novas regrinhas de aposentadoria. E toda reforma traz consigo a chamada regra de transição. Essas regras de transição servem para quê? Para que as pessoas que já eram filiadas ao INSS antes da reforma não tenham prejuízo tão grande como as notas para as regras trazidas. Por isso, o que acontece? A reforma de 99 trouxe uma regra de transição que determinava que o cálculo da aposentadoria para quem já era filiado deveria levar em consideração só as contribuições de julho de 1994 pra frente. Porém, a regra definitiva determina que seja contabilizado todo o período de cálculo. O que acontece? No caso da pessoa fazer o cálculo da revisão da vida toda e isso trazer um acréscimo no valor mensal que ela recebe, temos o quê? A regra de transição é prejudicial ao invés de ajudar o segurado. Por isso, a tese que foi discutida e aprovada lá no Supremo é exatamente essa. A aplicação da regra definitiva trazida pela reforma somente quando a de transição não for mais favorável. Ou seja, se você fizer os cálculos de revisão da vida toda positivos, entrar com a ação e tudo correr certo, você vai receber os seus atrasados e o seu acréscimo mensal após a finalização do processo. Agora, se por qualquer motivo você fizer os cálculos errados e no final for constatado que você não tem direito à revisão da vida toda, mesmo assim sua aposentadoria não pode ser diminuída. Por quê? A base jurídica diz que a regra definitiva só vai ser aplicada se é mais vantajosa que a de transição. Se no seu caso a regra de transição for pior, você vai ter revisão da vida toda. Se, no seu caso, a regra de transição não for pior, ela for melhor, você vai continuar recebendo o valor atual que foi feito por esse cálculo. Por esse motivo, não precisa ter medo de pedir a revisão da vida toda. Ela não vai diminuir o valor que você recebe, mesmo que o cálculo tenha sido feito de forma errada. É importante dizer que ela é uma revisão de exceção. Você vai mudar a regra que foi aplicada somente se ela for mais vantajosa. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre regra de aposentadoria, regras de revisão, segue o nosso canal aqui no YouTube que a gente pode ajudar você bastante a tirar essas dúvidas.